Olá, bem-vindo aos vídeos de resolução de cálculo 3. Hoje a gente vai resolver o exercício 25 do parágrafo 12.3 da 11ª lição do livro Thomas. O exercício pede para você mostrar que um paranilograma é um retângulo, se somente si, as diagonais têm o mesmo comprimento. Bom, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e eu volto em seguida. Olá, espero que vocês tenham conseguido. Eu vou apresentar uma solução. Bom, o contexto que vocês estão vendo é vetores e trabalhar com produto interno. Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, comparar o logrão qualquer, certo? Vamos considerar esse vetor U aqui, certo? E esse vetor Vzinho aqui. Bom, como é que a gente vai fazer? A gente tem que olhar para o paralelograma. Então, vamos estender esse cara. Esse cara tem que ter o mesmo tamanho desse, certo? E esse cara tem que ter o mesmo tamanho desse. Certinho? Bom, o que a gente tem que fazer para mostrar que isso é um retângulo? A gente tem que mostrar que esses dois vetores U e V são ortogonais e acabou o problema. Bom, o exercício falou para a gente que ele é um retângulo se somente se, a gente quer o que a gente quer fazer, se somente se as diagonais têm o mesmo comprimento. Como é que a gente calcula as diagonais de um paralelograma? Bom, essa distância maior aqui, ela é U mais V. Certinho? Bom, a distância... Agora, essa outra diagonal, ela vai ser quem? Vai ser U menos V. Certinho? Bom, seguinte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as distâncias, vamos usar que elas são iguais, certo? Vamos lá. Então, a gente vai pegar a distância, o tamanho do vetor U menos V, vai ser igual ao tamanho do vetor U mais V, certo? Bom, para facilitar as contas, como a gente define norma usando o produto interno, a raiz do produto interno, eu vou pegar eles ao quadrado e eu vou chegar no mesmo resultado. Então, se eles são iguais, o quadrado deles é igual. Beleza? Bom, seguinte. Isso aqui acontece se somente se isso aqui acontecer. Vamos abrir essas contas aqui. A gente vai fazer o produto interno, U menos V, U menos V, igual U mais V, U mais V, certo? Bom, o produto interno é um cara bilinear. Então, a gente vai fazer esse U com U, menos U com V menos V com U. Mas o produto interno também é simétrico. Então, U com V e V com U é 2U V com U. Beleza? Mas, o cara é que sobrou? V com V. E esse cara agora é quem? Analogamente, a conta vai dar esse cara com esse cara mais duas vezes esse cara. Então, a gente vai obter. Como esse cara já é enorme, eu vou botar aqui na notação de norma ao quadrado. Mais duas vezes U com V mais norma de V ao quadrado. Que é exatamente esses caras aqui. Logo, isso aqui, essa igualdade vai acontecer se somente se esses caras vão embora, o quadrado, o V quadrado são iguais ao produto interno. menos 2 de U V é igual a 2 U V. Então, 4 U V é igual a zero. Mas 4 é um positivo. Então, esse cara aqui tem que ser nulo. Então, somente se o produto interno de U com V é igual a zero. Logo, U e V são ortogonais. A gente está trabalhando com retângulo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender. E até a próxima.